O Inspetor Remando, remando e afundando O conhecido contrabandista Capitão Melusco sempre conseguiu fugir de nós Então, quando recebemos informações que ele havia sido visto perto da fronteira Sargento Dudu e eu partimos para lá imediatamente Voilà, aqui estamos nós Sargento Dudu, agora daremos um basta nisso Pare aqui Puxa vida, hoje é um daqueles dias Eu acho que eu levantei com o pé esquerdo Oh, Capitão Molusco, olha só essa O que é Caranhejo Luiz? Tem, policial na área Policiais, eu odeio policiais Você sabe como eu os odeio Eles me irritam E você sabe o que acontece quando eu fico irritado? Oh, meu, eu quero abrir as minhas pérolas Calminha, relaxa Afinal, é isso porque estamos contrabandeando, não é? Escute aqui Caranhejo Luiz, podem ser pérolas para você, mas para mim são úlceras Logo encontramos o navio do contrabandista Ele estava ancorado na baía Treme mais depressa, Dudu Aquele navio parece estar a 10 milhas Eu quero pegá-lo antes que escorresa Depressa? Sim Depressa? Sim Ah, sim Estou começando a ver com máscara risa Seu idiota, vai ficar reparado Estamos afundando Eu vou buscar outro barco Pode me esperar aqui, tá? Para a próxima vez, eu os reparei atrás Aqui já está bom, Dudu? Sim Não diga sim, diga oui Sim, isto é, oui Você aí, aqui é a polícia Está afim de que, policial? Quero ir a bordo para revistar o navio Jogue uma corda Muito bem, está chegando Mais um barco afundando Que chato Este é o segundo barco que nós perdemos Mas espere aqui, Dudu, por favor Sim Diga oui e não sim Está bem, está bem, chefe Mas sabe que eu tenho um pequeno problema de dicção Diga oui e não sim Eu prometo que eu vou tentar Muito bem, todos vocês Não se mexam Aqui é a polícia Isso aí foi som a vir do poró Eu acho que o inspetor devia fazer um desses cursinhos de mergulho Pelo menos se divertiria mais É Muito mais Desta forma Eu rebo Você reba Sim Eles estão voltando Eu sabia que não desistiriam Eu sabia, eu sabia Deixa comigo, meu bom capitão Desta vez eu preparei uma surpresinha para eles Que vai ser demais É, pelo menos ele ficou com o remo Pode ser que precise dele Eu vou buscar mais um barco Preste atenção, Dudu Esta operação requer silêncio absoluto Sim Cala a boca, idiota Não fale mais nada Inspetor Será que eu posso falar agora? Cala a boca, idiota Digo assim, não faça barulho Cretinho Era óbvio que este caso não seria nada fácil para mim Então, antes que eu pedisse licença a prêmio Decidi chegar mais perto do bandido Ah, mas que bela arma Vamos agora, bandido Você está preso Não atire Eu farei tudo o que você quiser Eu prometo Eu falarei tudo o que quiser Tem que confiar em mim Pergunte o que quiser Eu falo, eu falo Isso é o bandido? Vai largando a arma Nem pense a tirar Você dançou, está nessa sozinha Acredito que esteja enganado, Messias Agora chega Larguem as armas Nossa, juizinho Larguem as armas Ah, Dudu, meu caro Leia os direitos dos cavaleiros, por favor Sim, inspetor Muito bem, homens Vocês estão presos E qualquer passo em falso Poderá ser usado contra vocês Você está pronto, Dudu? Sim Eu quero levar este navio para o porto como prova Sim, inspetor O senhor vai descer agora? Não, não, não Meu carro Eu vou ficar aqui mesmo Esse barco aí parece não estar muito seguro Muito bem, amigos Comecem a remar Nossa senhora Pobre inspetor Está afundando de novo Hoje é meu dia Que sorte Pobre inspetor